Música A lua vai me beijar no quarto do meu amado E a lua é de um escondido que eu este recordado A lua vai me beijar no quarto do meu amado A lua vai me beijar no quarto do meu amado A lua vai me beijar no quarto do meu amado E a lua vai me beijar no quarto do meu amado A lua vai me beijar no quarto do meu amado E a lua vai me beijar no quarto do meu amado A lua vai me beijar no quarto do meu amado Agora o povo puxava o amor dos olhos e o cabra A lua vai me beijar no quarto do meu amado A lua vai me beijar no quarto do meu amado E a lua vai me beijar no quarto do meu amado A lua vai me beijar no quarto do meu amado A lua vai me beijar no quarto do meu amado A lua vai me beijar no quarto do meu amado